Rei dos reis, reina sobre nós 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 O sentado do trono está Santo, santo é o seu nome E a santidade governará O poder de Deus que venceu Seu domínio se estendará Rei dos reis, o Senhor dos senhores Leão da tribo de Judá O poder de Deus que venceu E assentado no trono está Santo, santo é o seu nome E a santidade governará O poder de Deus que venceu Seu domínio se estenderá Até destruir as obras do diabo Desfazer toda opressão Até libertar o cativo Tirar o encarcerado da prisão Seu reino é de justiça Rei dos reis, vira sobre nós E dos reis, vira sobre nós Rei dos reis, o Senhor dos senhores Leão da tribo de Judá Leão da tribo de Judá O poder de Deus que venceu E assentado no trono está Santo, santo é o seu nome E a santidade governará O poder de Deus que venceu Seu domínio se estenderá Até destruir as obras do diabo Até destruir as obras do diabo Desfazer toda opressão Até libertar o cativo Tirar o encarcerado da prisão Seu reino é de justiça Rei dos reis, vira sobre nós Rei dos reis, vira sobre nós Rei dos reis, vira sobre nós Rei dos reis, com capitalism Textando no trono está rifa Seu reino é de justiça Rei dos reis, vira sobre nós Rei dos reis, vira sobre nós Rei dos reis, com penseroso Rei dos reis, vira sobre nós Rei dos reis, vira sobre nós As obras do diabo Desfazer toda opressão Nada é libertar O cativo Tirar o encarcerado Da prisão Seu reino é de justiça Rei dos reis Reina sobre nós Está o teu prato Rei dos reis Reina sobre nós Rei dos reis Reina sobre nós Jesus Rei dos reis Reina sobre nós E o nosso louvor É uma declaração profética Nós avançamos Adorando, entronizando O rei dos reis O senhor dos senhores Destronando principados E declarando Que este lugar A nossa vida, a nossa família A nossa terra Pertence ao senhor Jesus O senhor